Por volta das 9 horas da manhã, funcionários da Amex sentiram um forte cheiro de fumaça nos arquivos. Estava em chamas. Eles se mobilizaram para conseguir conter o avanço das chamas, utilizando extintores. Eles acionaram o corpo de bombeiros que esteve no local para verificar a existência de risco. Os servidores da autarquia tiveram que esperar fora do estabelecimento até que as chamas fossem controladas. Após, eles puderam voltar. Infelizmente, a gente estava participando do evento do dia do soldado, ali no quarto batalhão, no quartel. E quando chegamos aqui na Amex, a nossa equipe já estava aqui desde de manhã trabalhando, teve um princípio de incêndio ali no ar-condicionado, ali no almoxarifado, onde a gente guarda todos os arquivos. E a nossa equipe, rapidamente, conseguimos juntar ali e retirar todo o material. O bombeiro, a gente ligamos rapidamente também, se veio aqui, fez presente, nos ajudou prontamente. Perdemos alguns materiais, alguns arquivos, mas nada de grave. O importante é que já está controlado o fogo, controlada a situação aqui. Só agradecer a presença do corpo de bombeiros, que foi muito essencial. Obrigado. 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 Obrigado.